estamos de volta falando do mundo automotivos no canal ramiro x a nova geração da volkswagen amara que está chegando com nova versão de motor turbo diesel e ficando ainda maior os rivais que se cuidem então amigo confira todos os detalhes até o final mas antes disso peço apenas se no caso for novo por aqui já aproveita e se inscreva e nos dê aquela força clicando no like amigo espectador a segunda geração da maroc está cada vez mais próximo do lançamento e com isso a volkswagen começou a soltar mais sets do que podemos esperar da picape compartilhando a plataforma t6 com a ford range a montadora divulgou que a nova geração estará maior que a anterior a nova geração ganhará 100 milímetros no comprimento e 40 milímetros na largura assim como a atual a próxima geração contará com uma série de motores a diesel e a montadora já confirma que disponibilizará o propulsor v6 turbo diesel e dependendo do mercado contará com outros propulsores para efeito de comparação a nova ford range também será vendida com o 2.3 ecobust tubo de quatro cilindros em alguns mercados bom apesar de a ford ter confirmado a produção da ranger em general pacheco argentina a volkswagen não trará a nova maroc ao brasil afinal a empresa optou por produzi-la apenas na na áfrica do sul caso a volkswagen mude de ideia e traga picape para nós chegará apenas na versão topo de gama qualquer novas informações trago por aqui e aí fará sucesso frente a futura concorrência quer ouvir a sua opinião fica agora com mais vídeos que aparecerão na sua tela final então é isso inscreva-se e ative o sininho receber todas as notificações deste canal não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito assim o youtube recomendará mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto fortalecendo o nosso trabalho incentivando a trazer mais conteúdo assim vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e aí e aí